Começa agora, plantão do Evangelho no ar, viralizando o amor e a solidariedade. Começa agora, plantão do Evangelho no ar, viralizando o amor e a solidariedade. Começa agora, plantão do Evangelho no ar, viralizando o amor e a solidariedade. Começa agora, plantão do Evangelho no ar, viralizando o amor e a solidariedade. Começa agora, plantão do Evangelho no ar, viralizando o amor e a solidariedade. Muito bem, se tinha sumido. Na hora que a gente vai entrar no ar aqui, tudo acontece, as coisas que não deveriam acontecer, mas tudo faz parte. Pelo menos me escutaram e agora, então, aparecendo aqui para você, nós vamos pedir licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro. Com licença, amiga, para passar algo próximo de 45 minutos estudando essa obra incrível, que é o Evangelho à Luz da Doutrina dos Espíritos Superiores. Eu vou pedindo para a nossa querida amiga e irmã fazer por todos nós a prece inicial e nós a acompanhamos mentalmente. Vamos lá. Será um prazer. Então, amigos, é o momento de nos fortalecermos. Eu convido a todos a buscarem um momento de tranquilidade e que possamos, assim, juntos, elevarmos o nosso pensamento a Deus em agradecimento. Gratidão pela vida, gratidão pela família, pelo alimento, gratidão por tudo que nós tivermos. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Jesus que ele envolva com seu manto de luz, de proteção. Que ele envolva todo o nosso lar, todo o nosso ambiente de trabalho, que envolva toda a nossa família com saúde, paz, harmonia. Vamos rogando a Jesus que higienize os nossos pensamentos, acalme os nossos corações. Que eles sejam mais seguros, mais firmes. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem concedido. E agradecemos a esse amigo, benfeitor, esse amado espírito benfeitor que está sempre ao nosso lado. Que ele nos ajude na assimilação do evangelho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora em áudio e vídeo, em condições de transmissão. Agora sim, nós vamos dando início aí. Você vê que a prece é tão importante, que durante a prece que a Ana fazia para a gente, nós resolvemos aqui toda a parte técnica. Olha que maravilha! A prece é um sustentáculo. Ela rapidamente afasta os nossos entraves ali momentâneos. É isso aí, é isso aí. Ainda mais com uma voz tranquila e suave, como a voz da Ana aí fica mais tranquila. Obrigado, André. Eu vou aprendendo. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, ontem nós estudamos o item 19 do capítulo 5. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade. A felicidade não é desse... Não é? É? Mais ou menos? Isso que a gente vai tratar no evangelho de hoje. E nós já vamos fazendo aquele convite para que você possa participar deste programa. Esse programa é feito para você. Nada melhor do que fazê-lo com você. Então, dúvidas, críticas, sugestões, elogios. Também gostamos de elogios. Podem ser feitos para o 1124575011. Margarete está lá de coração aberto para registrar a sua participação. 1124575011. Agora, se você, por acaso, quiser utilizar o WhatsApp, é o 11996433827. Pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de vídeo, ou melhor, de texto. Mas de vídeo também, pode ser mensagem de vídeo. O que a gente quer é que você participe. 11996433827. Lembrando que a gente sempre pede que, preferencialmente, nós fiquemos no tema da noite. Hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 20, a felicidade não é desse mundo. Você também pode nos acompanhar através do facebook.com.br tvmundomaior. Abre a janelinha, deixa seu comentário. É algo que nos deixa muito felizes. Afinal de contas, esse programa, ele só funciona com o apoio, o amparo da espiritualidade amiga e a sua. E o seu apoio, o seu amparo, a sua torcida, a sua participação aqui em tudo que a TV Mundo Maior faz. Tudo que a Rede Boa Nova de Rádio faz, que faz para você. Para levar para você essa mensagem de consolo, de amor e de paz. Então, vamos logo dando início. Hoje eu vou usar o óculos, porque depois dos 30, né, Ana? 30 e poucos, lembra? Depois de 30 e um monte, né? A gente, eu passei o dia trabalhando e usando o óculos. Aí, se você for tirar o óculos na hora do programa, você não enxerga nada. Porque o seu olho ficou, os seus olhos ficaram preguiçosos, né? Ficaram mal acostumados ou bem acostumados, né? Então, vamos lá. A felicidade não é deste mundo e tem 20 capítulos 5. Eu não sou feliz. A felicidade não é para mim. Lamenta-se, geralmente, o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. A primeira coisa que me ocorre, Ana, nesse curto trecho aí do item 20, é o conceito de felicidade, né? Ele pode ser muito relativo, né? É claro que, neste caso, é muito específico que a espiritualidade está falando da felicidade mundana, né? Dessa que é o desejo universal de 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil e 7 e poucos bilhões de habitantes no planeta, né? Esta felicidade mundana, né? Ela pode até ter instantes, mas ela não é a felicidade verdadeira, né? Sim, André. Esse capítulo 5, ele vem falar, bem-aventurados, os aflitos, né? E quando a gente fala em aflição, a gente está ali em contraponto com felicidade. E quem é o aflito, né? Quem são os aflitos? Todos nós, meu senhor, né? Todos nós, em graus mais intensos que menos, mas somos todos nós. Porque é uma condição do nosso planeta, que ainda é de provas e expiações. É uma condição da Terra. E a Terra trabalha, né? Nesse momento, nós nos sentimos prisioneiros a ela. Porque estamos ainda burilando os nossos erros e acertos. Então, por isso, essa felicidade, ela não é contínua. Ela tem, ela é de momentos felizes. Nós ficamos felizes quando os filhos nascem, né? Quando tem o casamento, quando conseguimos um curso, um emprego novo. Então, ela é sutil. Ela não é constante. Ela é fugidia, né? Ainda não é uma felicidade eterna como as pessoas desejam. E quando nós a colocamos, desejamos ser felizes a todo mundo, não queremos nenhum tipo de sofrimento, nós estamos buscando o caminho do mínimo esforço. E aí, nós vamos chorar, né? Porque sem trabalho, não tem como conquistar essa felicidade plena, né? É, e quando nesse trecho aqui também fala sobre a lamentação que é comum a todas as posições sociais, isso é uma verdade no século XIX, isso é uma verdade na época do Cristo, isso é uma verdade 4 mil anos do Cristo, isso é uma verdade enquanto nós realmente não galgarmos coletivamente, né, Ana? Galgarmos intelectualmente, galgarmos moralmente, ou seja, que a média, né? É, que quando todos nós formos medíocres, só que a média da Terra for uma média bem melhor do que essa que é a média da atualidade, nós teremos muito menos lamentações. Mas é uma grande utopia, né, Ana? A gente achar que se a gente for reconhecida com título de nobreza pela rainha Elisabeth, ou se por um acaso a mega cena sair acumulada para a gente, que os nossos problemas todos estarão resolvidos, e nós estaríamos muito felizes, né? Isso é uma utopia completa, né? Sim, esse trecho faz uma referência a Eclesiastes, e ele faz citações, vem à tona, rei Davi, né, Salomão, que eram, assim, poderosos, né, homens da nobreza, que tinham tudo para ser homens felizes, eram ricos, tinham escravos, pessoas a seu dispor. Mas hoje em dia é só nós olharmos os jornais, né, a internet, e nós vemos, assim, pessoas que são extremamente famosas, ou com títulos de nobreza, ou com poder, ou com muito estudo, ou com muita beleza, né? E elas estão estampadas nos jornais o sofrimento, né? As pessoas buscam, nós buscamos coisas que não nos completam. Então, o próprio evangelho diz, na sequência, né, que nem com todo o poder, nem com toda a riqueza, nem com toda a beleza, e nem com as três condições juntas, seríamos realmente felizes aqui na Terra, né? Porque a gente sabe que, às vezes, você pode ter riqueza, e não tem a saúde em família, não tem o amor da sua vida, né? Não tem amigo, sócio fiel, né? Não tem uma companheira que esteja ali com você em todos os momentos, companheiro, companheiro, né? Não tem os filhos saudáveis. Então, onde nós estamos colocando a nossa verdadeira felicidade? Acho que essa é a grande pergunta, né, Ana? É a grande pergunta, e quando nós soubermos dar a resposta correta, porque o problema é que hoje, se nós nos fizermos essa pergunta, no estágio psíquico que nós nos encontramos, onde eu vou encontrar a minha felicidade? Muito provavelmente, a imensa maioria de nós não vai saber, ou vai escolher, vai fazer pedidos, vai escolher coisas que não vão nos levar a felicidade no grau que nós achamos que podemos alcançar, né? Porque existe essa utopia, e essa utopia, a meu ver, nós estávamos até conversando isso no evangelho de ontem, ela faz parte de uma parcela considerável da infelicidade terrena, a nosso ver, porque as pessoas, às vezes, estão com a felicidade possível, muito próximas de si, mas como idealizam a felicidade perfeita, acabam não construindo o que é possível, né? Não enxerga, né? Até a felicidade que tem, não parte, assim, do não agradecimento pelas coisas que já possui, né? Às vezes, nós temos um lar bastante humilde, uma mesa simples, né? Às vezes, essa mesa até falta muita coisa, mas ali naquela família há respeito, há solidariedade, há companheirismo, e isso não há preço, não tem um valor monetário que possa pagar, né? Então, onde nós estamos colocando a nossa felicidade, vem assim, às vezes você vê os jovens em estilos de ostentação, né? cobertos de joia, roupas de marca, carros de marca, e a mídia favorece para que seja dessa forma, né? Esse comércio exagerado, essa busca de felicidade. E não é na posse da joia, do tênis, da roupa, do carro, em que você encontra a felicidade. Ele vai te dar prazer ali momentâneo, mas passa, né? Ter uma casa nova deixa a gente feliz? Ou deixa ter o carro novo? Sim, mas aquilo não é a tua felicidade, é só o momento, né? Ele é passageiro. E essa felicidade íntima, como você estava comentando antes, André, mesmo sendo todo poderoso, com todos os recursos possíveis, se ao meu redor as coisas não estão bem, com o sofrimento alheio, como nós poderemos ser felizes? Como nós poderemos ser felizes vendo a nossa família ainda passando por necessidades? E é assim que os espíritos superiores agem conosco, né? Eles não se cansam de trabalhar ao nosso favor, porque querem que nós saiamos dessa margem de sofrimento, que nós possamos evoluir um pouco. E pra nós, aqui na Terra, enquanto houver uma gota de sangue derramada no solo, nós não sairemos desse plano ainda de expiações e provas. Nós estamos avançando, e essa felicidade, ela é possível, mas não nas coisas externas. Ela é possível no dever bem cumprido das nossas atividades. E dormir com a cabeça tranquila, encostar a cabeça no travesseiro e falar, fiz o melhor que eu pude hoje, né? Não criei problemas com o meu próximo, né? Reconciliei com todos aqueles que estavam no caminho. Valei. E a Joana de Ângeles diz assim, né? Que é uma conquista íntima, essa felicidade, que ela não depende de nada externo. É como nós vamos trabalhando diuturnamente pra essa conquista da felicidade. Se usarmos de exemplo assim, um atleta, né? ter o treinando pra aquela corrida, pra aquela Olimpíada, no esforço de se superar constantemente. A felicidade dele está no dia da prova, né? Onde ele conquistar o título, onde ele sair desse estágio, onde ele está naquele momento. Então, todo o sofrimento, toda a exaustão física, todo o esforço que ele fez, foi pra aquele momento da disputa, né? Então, a vida também é assim. Nós estamos no esforço constante pra avançarmos, né? Temos momentos felizes? Temos. E é aprender a agradecer a Deus, né? Pelos desafios. Temos momentos felizes e a boa notícia é que muito provavelmente teremos cada vez mais. Sim. Na medida que nós vamos evoluindo, é natural que nós encontremos a felicidade até na simplicidade das coisas. Eu me lembro de alguns momentos na minha existência atual, né, Ana? Não sei se você tem essa lembrança. De momentos, poucos momentos, aonde eu me senti, mas completamente pleno, assim, completamente, assim, realmente tocado e sensibilizado com o universo, em paz. E nesses momentos, todos eram... ...felicidade e eram momentos meus comigo, né? Mostrando que é isso mesmo, que essa felicidade é uma conquista interior, né? Por isso que a gente até, eu tenho uma dificuldade enorme de compreender, né, por mais que as questões biológicas, orgânicas, do processo que se deu naqueles últimos instantes de Jesus, quando... ...enquanto a figura que nós conhecemos aqui, eu tenho a dificuldade enorme de entender que aqueles eram momentos tristes, né? Pra mim, muito ao contrário, eram momentos de uma suprema felicidade, de felicidade da Terra em gratidão por o que aquele Espírito estava fazendo e ali terminava a primeira parte da história que não teria fim, né? Que seria imortalizada pra toda... E, a meu ver, felicidade do próprio protagonista, afinal de contas, ele é, ele já tem essa felicidade nele, então não importa o que você faça com o Cristo, você não vai desarmonizar o Cristo. Você pode pregar ele numa cruz, você pode flagelá-lo, você pode fazer macumba pra ele, quer saber se a amarração funciona? Faz uma macumba pra Jesus pra ver se funciona. Não, porque essa é uma... É uma conquista que não se perde mais. Sim, a passagem do Cristo na Terra, ela é um marco da nossa história, né? É humana, mas principalmente espiritual. E o quanto de misericórdia ele teve por nós, né? Humildade de descer até a Terra, porque ele já é um Espírito muito mais evoluído, é o nosso governador planetário, e após a crucificação nós passamos por anos escuros, né? Nós sombrios devido ainda a nossa perversidade. Então todo o sofrimento ali naquele momento foi pelo extravasamento dessa perversidade, né? Então todas as vezes que nós avançamos a lei de amor, nós mesmos, nós mesmos colhemos esses frutos, esbarramos com o sofrimento do outro, né? Mas o Cristo nos mostrou perdão, né? Nos mostrou todas as etapas que ele esteve junto de nós a ouvir o outro, a serenidade, né? Perante as adversidades, perante aos caloneadores, né? As injúrias que ele sofreu, né? A falsidade das pessoas às vezes que estavam próximo dele. Então ele nos ensinou como lidar com essas adversidades. O que nós estamos estudando, bem-aventurados os aflitos, é o Sermão do Monte, onde ele nos ensina, nos ensina a viver aqui na Terra. E ele diz nesse capítulo que o reino dele não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. O que ele quer dizer com isso? que por essa superioridade moral que ele tem, espiritual que ele tem, o reino dele faz parte de um reino de felicidade. É um outro espaço e que ele prepararia o caminho para todos nós, né? Então, como preparar esse caminho? Ele nos ensinou. Então é, passe pelas suas misérias, pelas suas dificuldades aqui na Terra, carregue a sua cruz e siga-me, né? Como os Espíritos nos orientam. Ele é o nosso modelo e guia. Então, sigamos a Jesus aplicar o seu ensinamento e quando nós não conseguirmos, nos recolhemos em oração e pedimos ao Senhor força, lucidez, né? Bondade para conosco mesmo, perdão para conosco mesmo, para que a gente possa ir avançando devagar né? Existe uma urgência nessa melhora, mas ela não pode ser atropelada, ela é bem vivida, né? Ela é experienciada, porque nós somos Espíritos caminhando e nós somos fortalecidos a cada passo, porque ele é dado com mais segurança quando nós vamos no caminho do Cristo. Quando esse avanço é moral, nós não regredimos, é um passo seguro. Então, seguir o Cristo nessa alegria, né? Porque ele está preparando o caminho para todos nós, né? Esse reino de felicidade. E por que que esta felicidade, uma vez conquistada, não é perdida, né? A gente pode citar aqui 500 exemplos de como não se perde essa felicidade, uma vez alcançada ela. entre elas, essas bobagens, convenções humanas que são muito comuns, né? O melindre, a vaidade, o orgulho, a inveja, isso não foi parte do Cristo. Então, quando alguém o traía, para ele, tudo bem, ele entendia aquela criatura, ele sabia que era uma criatura muito pequena, né? E que não tinha condições de entregar a ele algo diferente, então não se desarmonizava com isso. Porque se alguém nos traz, se alguém nos engana, se alguém se ouvida de cada um de nós e nós não nos magoamos com isso, nossa vida segue tranquilamente, né? E o Cristo, ele alcançou isso, né? Essa paz interior que não é abalada por nenhuma tempestade, nem por uma tempestade em copo d'água, nem muito menos por uma tempestade na Galiléia, onde todos os apóstolos os discípulos por aquela ocasião estavam desesperados, ele estava absolutamente tranquilo porque sabia, tem o conhecimento das coisas, sabe como é que a lei divina se faz? Conhece a nossa infantilidade, né? Eu já contei isso aqui, Ana, eu aprendi como os espíritos superiores nos veem com o meu cachorro, né? E foi uma aula muito legal, porque para nós, para os cachorros, para os animais, nós somos superiores, então eles nos veem como criaturas muito superiores. Um dia cheguei em casa, eu tenho um malteza, ele não está por aqui, senão eu mostrava. Eu tenho um cachorrinho malteza e ele estava mexendo no lixo, derrubou a lata de lixo, estava ali se deliciando no lixo, e aí eu olhei para ele e deu um pito nele, bravo, né? E ele olhou para mim com aquela carinha agradável de quem... Mas o que eu fiz? E eu só consegui amar aquela criatura, pegar no colo, abraçar, né? E é assim que os espíritos superiores nos veem, assim que o Cristo nos via. Ele sabe dessa nossa ainda ausência de felicidade e sabe que essa ausência de felicidade, que essa não-completude, que aquilo que a psicanálise chama de falta, esta falta que cada um de nós sentimos, né? É justamente... É um convite à busca, né? Só que nessa busca a gente vai errar, nessa busca a gente vai se perder, nessa busca a gente vai apanhar, a gente vai chorar, a gente vai rir, a gente vai amar, né? Mas é uma busca constante e que bom que nós já sabemos que ela teve começo, mas não terá fim. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho? Será? Realmente. Ele estava falando da felicidade a não ser deste mundo. Realmente, a felicidade não é desse mundo. Nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem... ...três condições tão desejadas por quanto ouvimos frequentemente no meio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. os espíritos estão o tempo inteiro conectados e recebendo. Então, é o pedido do pobre, é o pedido do bilionário, é o pedido daquele que é tido como intelectual nesse mundo, é o pedido mas está todo mundo ali nessa falta, nessa busca, né, Ana? O Chico nos recomenda assim, buscarmos uma vida com mais simplicidade, sem almejarmos grandes coisas. Quando nós temos grandes desafios na vida a vencer, doença, assuntos mais graves, né, como falta de emprego ou falta de recursos, é um dia por vez. Quando temos que vencer a viciação, que ela é grave, ela causa sofrimento, causa sofrimento para a família, causa sofrimento para a própria pessoa e é difícil de vencer, né? Então, é um dia por vez e procurar simplificar a vida, buscar valores reais, buscar essa felicidade no que é possível, não no que está distante, porque às vezes nós almejamos assim, ah, quero fazer uma plástica, nariz, não gosto, e aí vamos colocando defeitos em tudo e por mais que façamos, às vezes não nos tornamos felizes, né, porque algumas pessoas se tornam joguetes dessa, da escultura do corpo, né, tenho que ter um corpo perfeito, tenho que ter, você se escraviza por aquilo, as meninas muito jovens, né, com bulimia, né, anorexia de corpo perfeito e acha que ali vai ser feliz ou por um amor, né, depositar a felicidade no outro, que o outro, só quando eu tiver tal pessoa, e isso vira uma doença, né, porque deixamos de cuidar de nós mesmos, não digo, é, só esteticamente, externamente, mas cuidar dessa limpeza da casa espiritual, né, da limpeza espiritual dentro, tá com o coração sereno, a mente tranquila pra estudar, pra trabalhar, pra ser ativo no mundo, participativo, né, e os espíritos recomendam assim, né, que essa felicidade real, ela tá no trabalho com o próximo, quando nós nos dedicamos ao outro, como você, André, tava falando no início e o Trigueiro também, né, olha o trabalho que a rádio faz em propagar o bem, né, então, apesar de todos os desafios de todas as intempéries, né, de todas as coisas que não são agradáveis que a gente ouve, a rádio procura propagar o bem, e se nós nos colocarmos nesse dever de aquietarmos tudo que não condiz com o bem, né, não sermos maledicentes, não levarmos a fofoca à frente, não olharmos com maldade o que o outro faz, né, nos calarmos diante das coisas, das injúrias, das calúnias, não digo pra ser bobo, porque Jesus não era bobo, ele viu o que tava acontecendo, e é aprender com ele, né, é não se afringir com isso, é não deixar isso tomar conta da sua vida e causar infelicidade, né, ser mais forte, e isso a gente só encontra com tranquilidade, trazendo serenidade pra nós mesmos, e essas coisas não estão no externo, no corpo, no amor do outro, né, que eu cobro do outro, tá no amor que eu sinto, não no amor que o outro pode me dar, isso eu não sei, né, mas eu posso saber no meu exercício do amor ao cachorro, às crianças, à minha família, ao meu trabalho, às coisas que estão perto de mim, um dia por vez, devagar, né, sem exageros, simplificando a vida. É isso aí. Quando ele traz aqui, né, que poder, juventude, fortuna, não trazem a felicidade, isso é uma realidade plena, né, agora, se a criatura alcança, se ela entende o seu papel nesse mundo, né, entende de onde veio, por que que aqui está, pra onde ela pode caminhar a partir de um exercício constante de melhoramento, e se além disso tudo ela tiver a juventude, o poder e a fortuna vai ser uma maravilha, porque isso não vai desarmonizá-la, né, sendo que muitas vezes, né, Ana, justamente aquilo que nós cremos que é, aquilo que nos trará felicidade, muitas vezes, é justamente ao contrário, é aquilo que nos afasta dela, né, por isso que a gente sempre, sempre, eu, eu sempre tento me lembrar do Pai Nosso, né, seja feita a vossa vontade, ou seja, a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade do Cristo, porque tem o conhecimento das coisas, porque se for fazer as nossas, como crianças, nós vamos fazer más escolhas, né, e vamos ao sofrimento com isso. Olha, olha só o que está pra acontecer, nós temos eleições daqui um pouquinho, né, processo, e temos lá uma série de candidatos, e as pessoas acham que vão ser felizes, que vão governar, governar, que vão conseguir colocar os seus projetos em prática. Então, todo aquele que trabalha pelo próximo, imbuído da verdade, do bom sentimento, em propagar o bem, o conforto, levar a melhora pras pessoas, este sim está fazendo a vontade de Deus, mas aquele que visa alcançar o poder pra usupar, trazer melhorias pra si mesmo, tá escolhendo um caminho da infelicidade, né, olha como, as coisas são simples de ver, mas na hora que você está ali no redomãoinho, talvez as pessoas não enxerguem, né, que é uma armadilha se ela estiver com más intenções, então tudo depende do quanto você está colocando de intenção no bem, nas coisas que faz, porque mesmo que você tenha resultados positivos, a sua intenção vale pro bem, acende a luz ao teu redor, né, o bem que você deseja fazer, é isso que o André Luiz nos diz, cada ação no bem é uma luz que se acende ao teu redor, mas se você faz aquilo com intenção de bem estar próprio, causando perjuízo pros outros, você só está cavando a sua infelicidade futura, colher já, né, e hoje em dia a lei de retorno está bem rápida, né André, a gente está colhendo bem rápido o que implanta. Principalmente nessa área que você citou, que é a área da política, né, quando nós fazemos mal a nossa escolha, olha, o retorno é bem rápido mesmo, né, agora já vi que a Ana não está acompanhando a propaganda eleitoral porque se ela tivesse, ela já saberia que os problemas todos serão resolvidos, todos eles, todos os problemas, né. Oh, meu Deus, falar, né, sempre é possível, né, realizar uma distância um tanto grande. Sem dúvida alguma, mas isso não pode também nos deixar, nos levar para uma onda de conformismo é a nossa melhor escolha, né. Já que entramos nesse momento em que estamos falando da política e a política tem muito a ver com instantes possíveis de felicidade que nós podemos ter nesse planeta porque afinal de contas você pode até dizer eu não gosto de política, você pode até dizer eu não gosto de economia, só que você só está encarnado graças à política e economia. A política e economia ela está presente na tua vida desde o instante que papai e mamãe concebeu até o retorno para a espiritualidade pelo menos. Então, são questões muito relevantes na sociedade. Então, que tenhamos condições de fazer um bom trabalho de pesquisa, né, quem são essas pessoas, qual a formação delas, qual a plataforma dessas pessoas, que tipo de serviços essas pessoas prestaram para a sociedade, isso tem muito a ver com a vida o tema de hoje, né, porque é bem aventurados os aflitos, ok, mas não é por isso que nós vamos ficar nessa aflição constante de sermos representados por pessoas que só estão atrás de poder, né, aqui está sendo dito, né, eu até vou substituir aquilo que eu falei, ele diz aqui, nem a fortuna, nem o poder, nem a juventude, concordo plenamente, né, agora se a gente colocasse nem a fortuna, nem a responsabilidade, nem a juventude, mais, né, e com o conhecimento, aí, aí está resolvido, né, porque a pessoa que quer servir a sociedade, ela não vai em busca de poder, ela vai em busca de responsabilidade, olha, eu tenho um conhecimento aqui que eu posso aplicar na sociedade e fazer a sociedade um ambiente melhor, né, todo mundo diz, plante uma árvore, escreva um livro, né, mas que bom seria também se nós conseguíssemos dar a nossa contribuição para esse mundo melhor e os nossos irmãos políticos podem fazer bastante por nós, por isso que a importância da nossa boa escolha aí. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Diante de tal resultado, ou seja, quando nós sabemos que a felicidade não se acha nessas efemeridades, é inconcebível que as classes laboriosas, ou seja, os trabalhadores e participantes desejam com isso a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na Terra, por mais que se faça, cada um tem a sua sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações, né, e democrática em função afinal de contas todos nós estamos envolvidos com isso, né. Não existe espíritos privilegiados, né, todos nós nascemos simples e ignorantes e galgamos rumo a uma perfeição relativa, né, e nós temos espíritos na Terra que são bastante inteligentes, um tanto já avançados moralmente e que vêm para contribuir para o nosso avanço. Nem por isso deixam eles de estar aqui em expiação, prova ou missão. ninguém está no poder sem que haja permissão do Pai. Jesus já falou isso para Pilatos, né, que ele estava ali naquele momento porque o Pai permitia. E a nossa miséria está nas nossas atitudes, né, nós podemos ter responsabilidades e assumir as consequências disso por muitos outros séculos. todos os atos eles têm as suas consequências e nem os pássaros estão aqui na Terra à toa, né, todos trabalham, todos, todos os seres vivos que estão no planeta trabalham em prol do nosso crescimento. Então, trabalhamos individualmente pelo nosso crescimento e somos convidados a trabalhar pelo crescimento coletivo, pelo progresso do nosso planeta que tende é da missão sair de prova e expiação, né, para ir para regeneração. Para dar esse passo de regeneração é muito suor de todas as classes, das classes laboriosas e das classes privilegiadas. Eu sou humilde, sou simples. Engano o seu, né, pode ser simples hoje, mas essa riqueza, esse poder, ele troca de mãos, né, existências nós somos mais favorecidos, outras existências nós somos convidados a vir para servir, né, auxiliar em todos os níveis. Para observar bem, não sei se vocês já fizeram trabalho com moradores de rua, com as pessoas assim mais simples, e nós percebemos neles a aristocracia ali em plena forma, né, até na forma com que pegam os pratos, os talheres, as coisas que se servem, nos gostos, né, nas escolhas que vão fazer, o jeito que se portam até nós, né, então, irmãos, não se enganem, né, esse negócio de estar acima ou embaixo é muito relativo, nós estamos embaixo hoje, amanhã podemos estar em cargos elevados e seremos cobrados, com certeza. Me chama atenção também nesse trecho, né, quando ele faz, a espiritualidade estar dizendo, né, desse desejo que muitas vezes as classes mais aqui na base da pirâmide, né, tendem a ascender e estar ao topo da pirâmide, né, e ele diz que isso não vai trazer, não vai trazer felicidade plena e não vai mesmo, isso não significa que nós não podemos e não devemos procurar, né, ter condições melhores de vida, né, até para não dar trabalho mais lá adiante para os filhos, né, quer ter uma financeira um pouquinho mais estável, quer ter, morar numa casa melhor, num carro melhor, ter uma profissão melhor, tudo isso é bastante digno, tudo isso é muito, é importante, se nós estamos na matéria e se isso é importante para o nosso avanço intelecto-moral, para a nossa visão de mundo, para esse nosso engrandecimento, que façamos essa busca. o problema, né, Ana, é quando nós nos reduzimos a esta busca pobre, porque aí a gente coloca naquilo que corrompe, naquilo que haverá de caminhar para uma corrupção, ou seja, aquilo que sofre transformação e o ambiente material, a gente sabe que sofre essa transformação. Meus irmãos, minhas irmãs, já estouramos o nosso horário aqui, eu vou pedindo àqueles que podem e àqueles que queiram, cerrar os seus olhos, e perceber a presença amiga dos irmãos espirituais que nesse instante vêm ter conosco, felizes por nos encontrarem no aprendizado constante deste Evangelho bendito, que possamos todos nos irmanar uns com os outros, em uma grande corrente de amor e paz. que nós possamos receber pela misericórdia divina e através desses nossos irmãos de paz, o alimento para a nossa alma, o remédio para as nossas dores e para os nossos medos, principalmente a alegria e a alegria de viver. Irmanados uns com os outros, amparados por esses irmãos queridos, vamos imaginando que o nosso ambiente de trabalho nesse instante é todo ele acolhido por uma força de amor que não respeita as barreiras das paredes, dos telhados, este amor que toma conta do nosso ambiente corporativo para que ali possa haver empatia, que as pessoas possam se entender para o bem comum, para que haja prosperidade e abundância com Jesus na geração de trabalho e renda, gerando dignidade às criaturas. Que possamos também nesse instante imaginar os nossos lares inundados por essa luz de amor para que na nossa casa encontremos um ambiente propício para o nosso aprendizado, para o nosso descanso, para a busca pela paz. Pedimos à espiritualidade amiga que cuide das criaturas que coabitam conosco, os nossos irmãos de caminhada, que eles recebam nesse instante a paz e o amor desta vibração. E todos nós também conhecemos um irmão, uma irmã que está passando por um momento difícil. Vamos imaginando que nesse instante esta criatura está sendo acolhida pela espiritualidade amiga, está sendo intuída sobre o melhor caminho a seguir, está sendo só erguida caso a queda tenha sido muito intensa. Que esta criatura, este nosso irmão, essa nossa irmã possa perceber essa frequência de paz e de amor que o envolve. e como fazemos todas as noites, rogando a Jesus o amparo aos nossos irmãos que atuam na área da saúde, para que possam aferir forças e conhecimento, para auxiliar seus irmãos de caminhada nesse momento tão rico para toda a terra. e assim profundamente graças pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Que assim seja. Ana, uma ótima noite para você, querida. Obrigada, boa noite a todos, que Deus nos fortaleça para conseguirmos a paz necessária, força para ajudarmos o progresso a fim de alcançarmos a Jesus. É isso aí. Já deu certo, é só a gente fazer a nossa parte e não atrapalhar muito a espiritualidade. Beijo no seu coração. Deus abençoe você. Oi? Oi, Ana? Deus abençoe você a toda a equipe e os ouvintes. A todos nós, a nossa mais profunda gratidão a essa equipe linda da Fundação Espírita André Luiz e a você, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha essa noite. Nós retornamos amanhã às 18 horas com mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração. Fica com você. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.